o chip coloca os dois chips que eu vou colocar né o desbloqueador e o que eu vou colocar coloca os dois juntos coloquei os dois juntos vou aqui em ajustes tá apagado o telefone não acendeu ainda tem que esperar apagar acender o telefone nenhum sim ainda tá aqui acendeu telefone aplicativo sim select carrier order carrier ios 6 jp sb softbank você aperta aceitar aceitou aí você pode zerar ele aperta aqui em cima ó até aparecer desligar apareceu desligar desliga espera desligar ele já pode tirar já o chip de novo tira o chip tira os dois tá tira os dois chips e vou deixar tira o chip desbloqueador e deixa só o chip normal que eu vou usar tira o desbloqueador tia vou colocar só o normal só o que eu vou colocar mesmo normal aí no brasil no caso da claro da tim né agora vou ligar ele liguei ele espero começar normal espero ligar o telefone novamente o salário do meu filho ainda tem senha ainda aí ele ligou tá lá em cima lá né espera aparecer nenhum sim encontrado tem que esperar aparecer mensagem vai aparecer mensagem nem nenhum sim encontrado nenhum cartão sim instalado ok aí você vai colocar só o cartão da operadora que você vai usar sem o desbloqueador colocou ele vai pedir para ativar espera aparecer para ativar vai aparecer tá espera um pouquinho que vai aparecer mensagem ativação necessária tem que ter um pouquinho de paciência se sempre se a paciência não encaixa relaxa lá ele tá buscando ele vai ele vai vai aparecer vai aparecer ele tá buscando aqui ainda né demora sim tem que ter um pouco de paciência é assim mesmo vai aparecer assim agora ativação necessária ativação necessária né ativação necessária né ok você vai usar uma internet sem fio ou outra internet que você tiver aí acesso né vai colocar seguinte aqui no caso é nosso esse nome né colocar seguinte colocou seguinte você vai apertar o botão do meio aqui do home apertou ele vai aparecer essa opção ligação da emergência recomeçar ajuste wi-fi você aperta ligação da emergência e vai digitar 112 e vai colocar discar colocou pra discar deixa discando e retira o cartão retira e vai colocar agora junto com o desbloqueador junto com o desbloqueador agora e deixa a ligação lá tô rolando agora você vai colocar com o desbloqueador colocou com o desbloqueador espera desligar sozinho ou lá em cima aparecer o nome do operador sua tá apareceu lá o softbank já agora vou esperar aparecer os três pauzinhos do sinal dela tá não apareceu ainda só tá o nome do operador então eu tenho que esperar aparecer os três pauzinhos ou a ligação terminar sozinha ainda ainda tá a ligação ainda olha lá começou a aparecer já ó um pauzinho apareceu três pauzinhos aí depois que apareceu lá normal já tá desbloqueado já tá desbloqueado? isso o jefferson não consegui aí ele tem que fazer um ó vou testar agora ah não é que esse telefone você tá usando filmando então vou ligar pro pai sou eu no caso né ó tá chamando tá chamando viu então deu certo ok e aí está